E aí, meus amigos, sejam todos bem-vindos, e aí, vamos conversar? Mega Man Fully Charged finalmente teve prévias e um trailer revelados. E se você esqueceu o que diabos é o Mega Man Fully Charged, eu não te culpo, porque eles anunciaram essa animação há mais ou menos um ano e meio e não falaram mais sobre o assunto, não trouxeram nenhuma prévia nem nada. A única coisa que a gente tinha era uma imagem do Mega Man parado, que não parecia muito boa, e a notícia de que quem ia trabalhar na animação ia ser o cara do Ben 10, o que deixou o pessoal bem preocupado, eu imagino. Mas, enfim, agora tem trailer, agora tem um pouquinho mais de noção do que a gente pode esperar da série. E eu vou dizer, tá bem melhor do que o realmente esperava. Eu esperava um negócio bem mais tosco, bem mais genérico. A animação vai ser em 3D. Bem no estilo da animação de TV do Sonic Boom, que o pessoal aceitou bem mais do que o próprio jogo. E acho até que é bem justo comparar essas duas animações, porque até a pegada da animação, a pegada do roteiro, pelo que eu vi, vai ser bem parecida. Porque vai ser uma série de ação, pelo que deu pra ver. Não vai ser uma série de comédia, como Teen Titans Go. Vai ser uma série de ação com momentos de comédia, assim como o Sonic Boom é. Parece legal, eu não sei o que eu posso dizer até assistir de verdade episódios completos, mas parece legal até onde eles colocaram na internet que parece um troço divertido. Mas se vocês esperavam que fosse exatamente o Mega Man dos jogos, eu tenho uma péssima notícia pra vocês. Vocês chegaram no projeto errados, porque... O nome da série é Mega Man Fully Charged, por algum motivo. Ele é um spin-off, chegou pra ser um spin-off, e vai ser só mais uma instalação no Mega Man. Mais um Mega Man. Muita gente tá vendo o trailer e gritando por aí, não é meu Mega Man. Mas a pergunta é, qual é o teu Mega Man? Porque tem tipo o Mega Man X, Mega Man Clássico, Mega Man Battle Network, enfim, quantas instalações no Mega Man já existiram? Tem até o Mega Man das capas do Mega Man americano, e principalmente, existe essa coisa aqui, da capa do meu cartucho da CC. Não tenho certeza de quem é esse, mas... com certeza não me parece o Mega Man. Mas enfim, já teve tanta instalação do Mega Man, eu realmente fico curioso por que o pessoal tá tão incomodado. Porque isso aí não é uma coisa nova, isso aí é uma coisa que acontece sempre com a série, e não veio pra substituir o Mega Man. Maior prova disso é que o jogo novo do Mega Man, que tá pra sair, não usa o visual do Fully Charged. Ele usa o visual do Mega Man clássico. Remodelado, mudaram muita coisa, mas é o visual do Mega Man clássico. São duas instalações completamente diferentes. Mas enfim, sobre a série em si, o que a gente pode esperar? Vai ser uma série de ação, como eu disse anteriormente. Até então, parece que o vilão não vai ser o Willy, pelo menos no início da série. Eles apresentaram outro vilão lá. E uma coisa que eu realmente gostei, é que o cara que tá trabalhando no negócio, aquele cara do Ben 10, eu acho que é ele que tá por trás da direção do negócio, se eu não me engano. Ele tá se esforçando muito pra agradar tanto o público novo, que vai ser introduzido pra essa série. Com certeza vai ter muito público novo, que não conhecia o Mega Man, não sabe o que diabos é o Mega Man, vai conhecer pela essa série. É sempre assim. Ele tá realmente se esforçando muito pra agradar tanto o público novo, quanto o público velho. Porque nesses trailers e nesses previews, tem várias musiquinhas do Mega Man 2, de Nintendinho. E cenas feitas com pixel art, ele tem muita referência aos jogos do Mega Man. Apesar de não ser exatamente o mesmo universo, ser um negócio provavelmente não canônico, ele realmente tem muitas influências, muitas coisas interessantes, mais ou menos como fizeram naquela série do Sonic Boom, que eu acabei de falar. Tem várias, várias referências à coisa dos jogos antigos do Sonic, naquele Sonic Boom. Creio que eles vão fazer mais ou menos isso aí com essa série do Mega Man. O pessoal se incomodou um pouco com a personalidade do Mega Man, porque ele tá meio xarope, ele tá meio tipo Sonic, meio, 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 meio... o heróizão, assim, tipo, ah, deixa comigo. É aquele estilo de herói que não todo mundo gosta. E eu até entendo isso, mas, sinceramente, o próprio Mega Man, a própria série Mega Man, nunca desenvolveu muito personagem. Mega Man X, eu acho que foi a série que mais desenvolveu os personagens de uma forma diferente. Mega Man clássico, sinceramente, não tem muito roteiro. Sinceramente, como eles vão criar uma personalidade, se eles não desenvolverem uma personalidade quase do zero ali? Porque o que tu consegue tirar dos Mega Man do 1 ao 6 ou do 1 ao 8, né? O 8 até desenvolveu um pouco mais a personalidade do Mega Man, sim. Mas... O que dá pra tirar dali é muito pouco. É bem difícil tu criar uma série inteira sem tu colocar coisas novas na personalidade do personagem. E realmente não tem muita coisa pra se basear nos jogos, sinceramente. Porque os jogos do Mega Man nunca foram focados em história. A única série que era focada em história era o Mega Man 0 e o Mega Man X. O resto é full gameplay. Eles realmente focavam totalmente na gameplay. Tudo na jogabilidade. Sei lá, 10% de história. O resto era jogabilidade. Eles tornaram ele um heróizinho. E ele era basicamente feito pra isso, na verdade. Mas, sinceramente, tá bem mais convincente de que é o Mega Man, o nosso Mega Man, lá do Nintendinho, do que o Mega Man musculoso que passava na TV na época que a gente assistia. Eu até gostava daquele desenho, mas, sinceramente, Mega Man daquele desenho tava maromba. E ele era muito mais esse estereótipo de heróizinho, de deixa comigo, ah, eu sou foda, do que o Mega Man full charged. Parece, pelo menos parece, pelo que a gente deu pra ver aqui. Enfim, meus amigos, eu vou deixar algumas cenas. Eu não sei até onde eu posso deixar cenas, porque é um negócio do Cartoon Network. E vocês sabem como é que o YouTube funciona a essas alturas. Eu realmente não sei quanto eu posso mostrar pra vocês, mas eu vou deixar alguns links na descrição ou de algumas prévias pra vocês darem uma olhada e criarem sua própria opinião inicial. A gente não tem como ter uma opinião concreta, afinal, não saíram episódios completos. A gente não sabe se vai ser ruim se vai ser bom, mas mantenham a mente aberta. Vai que fica bom, de repente fica legal. Nas primeiras notícias que apareceram, eu vou ser bem sincero, eu achei que fosse uma porcaria, eu achei que ia ser um negócio bem pior do que tá aparecendo agora. Mas é isso aí, sem mais delongas, eu vou indo lá, comenta aí embaixo, se quiser se inscreve e tchau!